Será que a Fazenda 13 vai nos entregar barraco, babado, confusão, pegação e gritaria? Hoje eu, Luísa Leão e Eric Matheus Neri vamos discutir os principais pontos de A Fazenda 13. Eric, você acha que agora a Fazenda com o comando de Adriane Galisteu vai ser tão boa quanto era comigo? Olha, as expectativas foram criadas principalmente pra gente que acompanhou aqui o Power Couple. A gente viu que a Adriane Galisteu tá preparada pra tudo, até pra mediar debate presidencial. Ela tá pronta, ficou dentro lá de um quebra-power. Então acredito que as nossas expectativas estão altas e a gente pode esperar muita coisa boa nesse reality. Ainda mais com os nomes que a gente já viu. Então acredito que a gente vai ter entretenimento até dezembro. É inegável que a gente vai ter uma pessoa diferente, um formato e estilo diferente de apresentação. Mas o Power Couple realmente foi a prova de fogo de Galisteu e ela passou como vovô. Foi super elogiada. E eu acho que assim, ela pode conduzir bem, Eric, eu concordo com você. Os barracos que Lisiane virá fazer, tá de quebra-barraco também. Mas eu queria saber assim, na sua opinião, após a revelação desses nomes, quem é que você acha que vai ser a rainha do barraco, a estrela, né, na confusão? Porque tem medrado também o Power Couple. Tem medrado, mas eu tô apostando muito as fichas na Lisiane. Pelo que a gente até já noticiou aqui no Notícias da TV, né, que ela já tá fazendo, ela fez barraco agora lá no pré-confinamento. Pelo que a gente tá acompanhando dela, nessa trajetória dela, né, até a própria confusão do vídeo. Eu sinto, a própria Galisteu já falou isso nas entrevistas, que ela sentiu que a Tati quebra-barraco tá um pouco assim ainda, receosa. A Medrado também tô com uma expectativa boa, mas fica que ela vai querer ficar com esse rótulo de barraqueira, né, depois do Power Couple. Então, eu acredito que quem tá ali, assim, a favor do barraco, pelo menos nessa primeira impressão que a gente teve, foi a Lisiane. Principalmente até pela coletiva, né, que a gente participou presencialmente lá na Record e que vocês conferiram aqui no Notícias da TV e os bastidores. Eu tô contigo, eu acho que a Lisiane vai ser a rainha do barraco. E eu acho que uma das protagonistas da edição, obviamente, nesse segmento vai ser a Lisiane, mas pra levar o prêmio, eu apostaria em Milene de Mihaly, porque ela faz a vítima, a sofredora, ela é carismática, as pessoas gostam dela. Mas, assim, também tem Sté, né, a possível candidata a entrar na Fazenda, que eu acho que é uma pessoa carismática, baiana, né, já puxou uma sardinha pro meu lado. Então, eu acho que pode ser um nome que vai entregar bastante caso entre na casa. Você tem alguma aposta aí pro pessoal também de quem deve ser uma revelação, de quem pode ganhar o prêmio? Aqui só pra gente apostar mesmo e no final ou a gente glorificar, né, se gabar, ou então os dois tomarem na cara. Exatamente, a gente quando tá nesse momento, né, pré-reality, a gente tá nesse aquecimento. Olha, eu concordo contigo no nome da Milene, acredito que até pelo que a gente já viu que ela falou, né, ela tá entrando no reality pra quebrar essa imagem que a gente tem dela. Ela mesmo falou que essa Milene que a gente conhece é uma Milene construída pela mídia, não é ela, então, né, a gente tá aguardando. A Esté, eu já tinha acompanhado alguns conteúdos dela, mas agora, né, com a cobertura que eu fui conhecer mais, li toda a história lá da traição... Ela é sincerona também, sincerona, não é que eles já foram pra casa, não. Exatamente, e ela é uma das fortes candidatas ao Paiol, né, o Paiol TikTok. Eu tô mostrando muito pelo Kral, que nesse Paiol, que ali, dos quatro que entrou, foi um dos que eu percebi que consegue se articular melhor, que também já mostrou a que veio logo nesses primeiros momentos, mas a gente vai acompanhar melhor essa dinâmica, como vai ser nesses próximos episódios agora no reality. Mas também tô contigo nesses dois nomes, né, que é da Milene e da Esté, caso este entre. E acho que desse Paiolive que a gente já tem revelado atualmente, um dos nomes que eu também tô muito na expectativa é o nome do Bill. Porque mesmo tendo essa desconfiança, Não, Eric, não consigo, não. Será que ele vai conseguir? Eu também fico com o pé atrás, porém, né, agora, será que o Bill, na terceira chance, ele vai? Tem que aguardar. Eu acho que ele vai acabar indo pedir música pro Fantástico e não vai deslanchar, não, porque eu acho que ele é bonzinho, mas não dá entretenimento. Eu acho que ele faz mais o tipo planta, entendeu? Então, eu acho que Bill não vai fazer seu nome dessa vez, mais uma vez. Vai ter a terceira tentativa, tantos brasileiros sonhando em ir pro reality, Bill vai ter a terceira e eu acho que não vai pegar, viu? Meu palpite humilde, eu posso quebrar a cara lá na frente, viu, Bill? E o próprio Karen já fez essa brincadeira, né? Se ele vai pedir música pro Fantástico ou não. Então, bora ver como vai ser. A gente vai ter que aguardar, mas enquanto isso, eu vou te jogar dois nomes, Eric, que você me diz se vai rolar pegação ou se não vai rolar. O que você acha de Guido de férias com eles? Ele vai fazer o nome ali, vai passar o rodo? Ou vai ficar da timidez? Olha, eu sou um dos repórteres que acompanham de férias com eles aqui no meu site, então posso falar quando esse reality é o domínio de causa, digamos assim. E o que a gente acompanha do Gui Araújo é justamente isso que você comentou. Ele é uma pessoa que ali, ele era muito aquela vibe mesmo do Felipe Ribeiro, só que a diferença foi ter no passado, quando o Felipe entrou, ele estava comprometido, né? Agora o Gui está, teoricamente, solteiro na pista. Só temos essa situação, né? Do tal a fé ou não com a Duda Reis. Então, a gente está... Mas, na minha opinião, eu acho que ele é um forte candidato pra pegação. Ele e também Thiago Pitúrido. Eu também aposto nele, o aumento peniano, vai que ele quer mostrar pro Brasil inteiro o que é que rolou aí debaixo das coberturas, né? Debaixo das calças. Vou aproveitar pra fazer o merchan, que você confere aqui do Notícias da TV uma entrevista que eu fiz com o médico que fez a operação. Então, temos os bastidores da operação, fotos exclusivas, tudo dia. Tá aqui no site. Bom, pra isso. Então, você que gostou dessa nossa conversa rapidinha, os últimos detalhes aqui de A Fazenda, pra você conferir a estreia do programa, deixa seu comentário e continua acompanhando o Notícias da TV, que a gente sempre vai trazer bastidores, informações e, é claro, a cobertura em tempo real. Não é isso, Eric? Isso mesmo. Aqui nas plataformas digitais, onde você estiver, a gente vai estar lá te atualizando tudo sobre A Fazenda 13. A Fazenda 13.